O bagaceiro atrás, o menino! Cara, para, menino! Cadê o freio? Estacionado, bichinha no, tá aprendendo ainda. Vocês não sabem o modo do freio ainda não. Ela tava deitada? E ela veio de onde, será? Veio daqui? Ela já tá boiando aqui. Vai nadar, vai. Aquele dia eu fiz com cavalo, agora é com... Vaca, gatinha! Ela tá indo. A coisa aqui é chique, viu? Ensinando vaca nadar. Vaca, no vídeo de hoje eu vou tá pegando a égua do cunhado meu aqui. É, a égua do cunhado. Já tem um tempo que não tá montando nela. E ela tá precisando muito, tá só comendo ração. E todo mundo sabe, Vaca, que a gente tá aqui na fazenda de Seu Geraldo. Porque, é... A gente, né? Nosso filho nasceu, Miguelzinho. Vaquerinho Miguel nasceu. E ele tá no estilo. Chega pra cá, Miguelzinho e Ju vai... Olha aqui pra vocês. E aí, Vaca, ama do canal. Olha aqui pra vocês. Olha aqui pra vocês. Tá vendo o estilo desse rapaz. E aqui, ó. O canivete. Não é só a capinha, não. Tem um canivete aqui, ó. Mas cuidado, velho. É só pra descascar laranja. Não é caçar porco. Não é caçar porco. Ele tem uns dedão bons de capa porco, ó. Você tá doido. É porca, né? E olha a cara. Uma cara de mau. Não é de meus amigos, não. Ó. Hoje tá completando duas semanas de vida. E tá aqui, já no meio do curral. No moído. Será que vai ser bruto? E lembrando, Vaqueramar. Ele nasceu dia 25 de outubro, que é o dia oficial do vaqueiro. O dia oficial da vaquejada. O dia oficial da cavalgada. E ele nasceu bem no dia. Com um dia de vida, ele tem mais história que muita gente aí. Nasceu com dente. Teve que ir no dentista pra tá arrancando. Nós procuramos um tanto de dentista aqui na região nossa aqui. Pra tá mexendo os dentes dele. E nenhum tava querendo. Porque ela era muito novinha, né? Tava 24 horas. 24 horas. Nenhum dia direito ele não tinha completado certinho. Aí nenhum dentista tava querendo arrancar os dentes dele. Mas é sorte que tinha uma mulher que era de outra cidade maior que vizinha nossa aqui. Que ela tava aqui e era dentista. Que foi lá e arrancou. Mas deu muita sorte. E ainda tá correndo risco de ter outros dentes aí, né? É. Vai ter que passar de novo no dentista. É. Pra tá olhando. Porque parece que tem outros que tá embranquejando aí. É bruto demais, né? Esse menino com duas semanas foi mais no dentista do que eu. Né? Acho que eu nunca fui dando dentista assim. É mesmo. Com duas semanas de vida ela já foi um tanto de vezes no dentista. Bora. Chega de enrolação. Depois ela vai tá aparecendo mais aí. Que agora tá aparecendo só ele. Depois do canal vai ser dentro. É. A gente vai tá entregando pra ele também. É. O canal de rua Vaqueira no nosso. Vai ser tudo de Miguel. E bora Vaqueira, mano. Vamos tá escovando aqui a Kiara. Bora tá montando nela. Bora né filha. E eu vou tá usando esse bridãozinho aqui ó. E ela é de cobre. É bom demais. Tá vendo como é que ela vai tá se comportando. Na manga a bicha tá doida. Olha como é que ela tá. É crescer né. Não é agora ré. Ixi. Mas escorregando. Tá acelerada é ela. Com licença aqui viu. Não tá em você. Vai ficar quieta pra montar. Ou é agora dessa daqui. Coloca ela na corrida menino. Vai ficar valente. Porque ela já é valente. Ó. Não tem fogo é ela. Ó o bagaceira. Iaiaiai. Uai. Não importa não vai queijada não. Tá doido. Vai virando a cabeça pra frente. Você tá virando a cabeça pra frente. Só pra ficar de lado. Assim. Vai. Devagar. Quieta pra montar. Quieta pra montar. Chiara. 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 Quieta. Não tá saindo não. Quietou. Não é pra sair. Quieta. Quieta pra montar. Seu pinotão lá na frente Piara 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 Ou 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 Tá bom? que ela tá tendo a caramba é para montar que não tá ficando quieto aí já deu uma corrigida nela aqui mais ou menos e bora ver se ela vai ficar quieta para montar que a coisa que tem a cara que você vai para montar ele sai e ainda ainda não e da vez você fazer isso eu vou corrigir você eu não coloquei primeira você tá desligado ainda eu vim entrar dentro do carro e o carro já sair é isso e pronto e é bom que agora ficou que nem uma manteiga já queira amor pega no na no usar rei ela já flexiona tá levantando a cabeça demais o carro tá bonito bota aí para correr e nessa vista vaquerama você tá doido o trem é vaquerama a gente já tá aqui no outro dia mas só que a gente já teve que ajudar a vaquinha que atolou ali na no tanque mas graças a deus deu certo a gente conseguiu tirar a gente gravou mais ou menos para vocês vou estar colocando aqui para vocês tá vendo você vai já que você atola aí também ela tava deitada eu tava deitada aqui atolada aqui ó o menino mexeu ela tá em pé ela só não tá aguentando é sair e ela vai lá cai e ela vai de onde será a vida aqui aí ai meu e ela tá na beirinha vai nadar vai aquele dia eu fiz com um cavalo agora é com um raca gatinha uma isso aqui é coisa ela já tá é boiando aqui aí ela tá indo a coisa que é chique viu ensinando vaca nadar ela tá indo de boa ó ai gente eu não vou atravessar não ó ai deota vai atrás da vaca bosta tá pegando a coxa daqui Cássio não tá atolando onde que ela tá vai aqui É menino, choveu, mas se vai ficar mais dez dias sem chuva, meu Deus do céu. Os brotinhos, né? Olha o luxo dessa bezerra, mano. Tá igual o Michel, não tá preocupado nem com a mãozinha andar com preocupação. Com leite. Olha o luxo dessa bezerra, com uma mãezinha feiozinha dessa. Com água aqui, o que vai caçar água no trem daquilo? Olha o bagaceiro atrás! O cara, para, menino! Cadê o freio? Para como? Onde é que é o freio? Estacionado. É vacarão, a gente vai ali buscar uma lenhãozinha. Fugimos do controle aqui hoje, mas tá tudo sob controle. O bichinho novo tá aprendendo ainda. Eles não sabem o modo do freio ainda não. Ah, cansei. Isso daí é valente. Ah, carrocinha de lenha, fazer o feijãozinho. Conquistar a mulher. Carroça de lenha para a mulher. É. Pup! Igual hoje em dia, conquistam a mulher com carroça de lenha. Fala nada exagerado. Carroça de lenha. Não, não vou falar nada. Pup! 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 dibujou curta, compartilha. Se assistiu até o final comenta chuva. Pra trazer, atrair chuva aqui pra nós. Porque a situação está difícil. Comenta chuva. Se assistiu até o final. E pra muitos lugares aí é o tempo de chuva é mau tempo. Mas pra nós é um bom tempo. A criação aqui já está passando muita dificuldade. Mas, bora bom. divide. Compartilha e e se inscreva no canal. Valeu! Tchau!